Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro, hoje dia 12 de 8 de 2014. Vamos analisar o açúcar, o sugar é vencimento outubro. Identifiquei aqui uma zona importante de suporte no gráfico diário. E nós temos aqui alguns níveis de extensão de fibra, o 127, que vai existir uma confluência de alguns fatores. Nós temos uma última nível de perna fechando nesse número 127. Então eu tracei aqui esse retângulo representando a zona de suporte. E uma entrada, uma possível entrada, uma entrada da força compradora acima de 16,41. Acima de 16,41, o fechamento acima desse nível, pode ser num gráfico menor de 4 horas, o H1. O fechamento acima vai sinalizar aí uma possível entrada de força compradora. Vamos ter alvo em 17,30, vai ser nossa primeira resistência, uma resistência importante. É um alvo longo aí, é uma operação a longo prazo, que nós estamos analisando após essa forte perna de baixa. Mas o preço tem que romper primeiro, vencer esses 16,41, que é uma resistência importante. Vamos acompanhando então a movimentação do açúcar. Vencimento outubro. Vencimento outubro. Vencimento outubro. Vencimento outubro. Vencimento outubro. Vencimento outubro.